Eu, Rassan, tudo isso pra homenagear a nossa cidade, Curitiba, capital paranaense, de aniversário nesta terça-feira. Sim, hoje completando 323 anos. Parabéns à nossa cidade, parabéns à Curitiba, parabéns aos curitibanos também. E vamos com muita notícia. O nosso presente pra você é sim, são sim as notícias desta terça-feira, hoje 29 de março de 2016. Gaeco faz operação contra deputado estadual do Paraná. Suspeita é de que Gilberto Ribeiro cobrava parte do salário de funcionárias do gabinete. Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa de Richa e vai convocar três suspeitos pra depor em investigação de recebimento de propina durante campanha. Procuradoria-Geral do Estado quer anular delação de auditor Luiz Antônio de Souza. Polícia vai reforçar segurança em Cascavel, no oeste do Paraná, depois de atentados ontem à noite. Campanha da vacinação contra a gripe H1N1 pode ser antecipada aqui no Paraná. E a gente fala também sobre a procura na rede particular. Muita gente tá procurando já a vacina, especialmente depois de casos de morte registrados em São Paulo e Santa Catarina. Tudo isso você confere com a gente aqui no Bande Cidade, primeira edição, que está começando na tela da Bande Curitiba. Uma ótima tarde pra você, uma ótima terça-feira e vamos com as imagens da capital paranaense. 26 graus agora em Curitiba, o sol veio festejar também o aniversário da capital. A máxima é de 27 e hoje não deve ter chuva, o tempo não deve fechar. Devemos seguir com o calor ao longo da terça-feira. Só que, claro, a gente falou que as temperaturas seguem altas nesta terça, mas já estamos no outono, nessa transição para o inverno. E qual a preocupação maior nesse período? Sim, gripes, doenças. A gripe H1N1 já aumentou, o número de casos da gripe H1N1 já aumentou muito neste ano. Em todo o Brasil, o número de casos deste ano, registrados até meados de maio, foram maiores do que em todo o ano de 2015. Por causa disso, a corrida para conseguir a vacina contra a gripe H1N1 já está grande nos laboratórios particulares. Pois é, a previsão é de que a campanha, de fato, na rede pública comece só no final do mês de abril. Mas pode haver uma antecipação também na campanha devido a esse aumento no número de casos. E a gente conversa sobre esse assunto com o Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Obrigada, Douglas, pelas informações. E a gente vai para a área política. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do governador Beto Richa para não ouvir o depoimento de três testemunhas na investigação da Operação Publicano. Aquela que apura denúncias de que o governador recebeu dinheiro de propina para a campanha de reeleição em 2014. A defesa de Richa pedia para que fossem dispensados os depoimentos de Luiz Abianton, primo do governador, Márcio Albuquerque de Lima, ex-chefe da Receita de Londrina, e do auditor Luiz Antônio de Souza. Ele que chegou a dizer que Richa recebeu dois milhões de reais de dinheiro pago por empresários para evitar multas na Receita Estadual. Segundo a defesa do governador, os três já prestaram depoimento em outras oportunidades. E, portanto, não seria necessário ouvi-los de novo. O governador do Paraná é investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Através da assessoria de imprensa, Richa diz que aguarda com serenidade e tranquilidade as investigações. Ele afirmou também que confia na justiça. E o procurador-geral do Estado convocou uma entrevista coletiva para explicar os motivos que levaram a Procuradoria-Geral do Paraná a ajuizar uma ação pedindo a anulação da delação premiada do auditor Luiz Antônio de Souza. Pois é, mas ainda existe a investigação. O governador Beto Richa é investigado pela Procuradoria-Geral da União, que faz essa investigação contra o governador por essa suspeita de recebimento de valores ilícitos na campanha de 2014. E a Polícia Militar e a Polícia Civil vão fazer uma força-tarefa para reforçar a segurança na região oeste do Paraná. Ontem, vários atentados foram registrados numa espécie de vingância pela morte de um adolescente. E você vai ver a seguir deputado aqui do Paraná, investigado por cobrar parte de salário de funcionárias do gabinete. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição e vamos a Ponta Grossa nos Campos Gerais, 26 graus agora. Em Ponta Grossa, a máxima prevista é de 27 também. Faz sol, faz calor ao longo do dia, segundo as informações do CIMEPAR. E também como Curitiba não tem a previsão de chuva para hoje. O gabinete do deputado estadual Gilberto Ribeiro, do PRB, foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje de manhã pelo GAECO, que é o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. O Ministério Público investiga a suspeita de apropriação de salário de servidores pelo deputado, ou seja, a suspeita de que os servidores recebiam dinheiro, mas tinham que repassar parte dos valores para o próprio deputado. Não, não pode fazer isso com a equipe de reportagem que estava lá, que foi pedir a entrevista, um posicionamento por parte do deputado, sem pedir para parar de gravar. É possível, mas dar esse tapa, tentar agredir também o cinegrafista, o repórter que estava por lá fazendo o próprio trabalho. Isso não pode ser feito. E a assessoria de imprensa do deputado afirmou que Gilberto Ribeiro está a par das investigações, está dando total colaboração aos fatos. Diz também que não existe desvio de verba e que irá esperar as investigações. Uma coletiva de imprensa pode ser marcada nas próximas horas, de acordo com as informações da assessoria de imprensa. E vamos agora ao litoral do estado, nas praias do Paraná, temperatura alta, 27 graus. Temos agora a máxima prevista é de 29, também não chove hoje no litoral. E vamos agora às notícias que você acompanhou aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Gaeco faz operação contra deputado estadual do Paraná, suspeita de que Gilberto Ribeiro cobrava parte de salário de funcionárias do gabinete. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de defesa de Richa e vai sim convocar três suspeitos para depor em investigação de recebimento de propina durante campanha eleitoral. Procuradoria-Geral do Estado quer anular delação de auditor Luiz Antônio de Souza. E também a campanha da vacinação contra a gripe H1N1 pode ser antecipada aqui no Paraná. O Banho de Cidade, primeira edição desta terça-feira, aniversário de Curitiba, fica por aqui. Amanhã, quarta, meio de 40, a gente está de volta e a festa de aniversário da capital vai com o Val Santos. O Val Santos faz uma festa especial para você. Boa tarde, Val.